Olá, hoje aqui no programa vamos conversar com Maria da Penha, mulher que inspirou a criação da lei federal que busca combater a violência contra as mulheres no Brasil. Natural de Fortaleza, no Ceará, ela é farmacêutica bioquímica aposentada. Em 1983, quando tinha 38 anos de idade, Maria da Penha ficou paraplégica ao levar um tiro nas costas, disparado pelo próprio marido. Após sucessivas agressões e duas tentativas de homicídio, ela entrou em uma longa batalha pela condenação do ex-companheiro e se tornou um ícone na luta contra a violência doméstica e familiar. Há três anos, um relatório sobre a situação das mulheres no mundo, divulgado pela Organização das Nações Unidas, citou a lei Maria da Penha como uma das pioneiras na defesa dos direitos das mulheres. Maria da Penha, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. Oito anos de lei Maria da Penha, o que mudou de lá para cá? Obrigada, bom dia aos seus telespectadores. Olha, de lá para cá, uma mudança muito significativa, né? 98% da população tem conhecimento que existe uma lei que veio não para punir os homens, mas punir o homem agressor e proteger a mulher da violência doméstica. Infelizmente, as políticas públicas necessárias para que a lei funcione, ou seja, para que a lei saia do papel, ainda falta muito para que aconteça, né? Nós temos essas estruturas, essas políticas públicas apenas nas grandes cidades que são as capitais. As outras cidades, todos os municípios estão precisando, estão carentes dessa política pública. E por isso que as mulheres, nesses municípios onde não existe a política pública, não tem onde denunciar, né? E sofre a violência doméstica, calada, não externa, essa violência que ela sofre, por várias razões. Por medo, por vergonha, né? Por não saber sobre os seus direitos, né? É, fatos esses que poderiam ser sanados com a criação do Centro de Referência da Mulher, a Casa Abrigo, a Delegacia da Mulher e o Juizado de Violência contra a Mulher. Então, bastante gente já sabe da existência da lei, mas a violência continua acontecendo. Isso, a violência continua. Nos municípios onde a lei está devidamente implementada, aumentou o número de denúncias, não o número da violência. Por quê? Porque as mulheres encontram o caminho para denunciar. Então, aparece mais. Nos pequenos municípios, essa violência não aparece porque elas não têm onde denunciar. As mulheres continuam sendo vítimas da violência, mas não têm onde denunciar. Então, essa estatística dos pequenos municípios, né? Que está precisando ser ajustada. Ereda Penha, quem é o agressor? É o companheiro? Quem está em casa? Qual é o perfil? Olha, o perfil do agressor, vamos dizer o seguinte, os homens, de uma maneira geral, eles morrem através de brigas, através de assaltos, através de, depois que ele bebe, né? Ele muitas vezes briga ali mesmo no bar e morre, né? E por ações violentas, assim, da rua. Enquanto a mulher, a maioria das mulheres morrem violentamente dentro de casa, devido às pessoas que deveriam proteger, que é seu companheiro, pai dos seus filhos, seu marido. A gente gravou um depoimento com algumas deputadas aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu queria te convidar para assistir. Pois não. Eu gostaria de dar as boas-vindas à nossa grande amiga, parceira, companheira, uma mulher de muita luta, de muita garra. Para nós é uma referência no Brasil, a nossa querida amiga Maria da Penha. Dizer para ela que ela se sinta muito à vontade aqui no estado de Santa Catarina, que nós estamos aqui, eu quanto coordenadora da bancada feminina, lutando em prol das políticas públicas para que nós tenhamos aí mais condição de atender as nossas mulheres do estado de Santa Catarina. Estamos lutando fortemente, quanto bancada, com o nosso governador Raimundo Colombo, no sentido de que nós possamos, o mais rápido possível, criar a Secretaria da Mulher do estado de Santa Catarina e também uma parceria com o governador, no sentido de que disponibilize uma área para que a gente possa construir a nossa tão sonhada Casa da Mulher Brasileira. Então eu quero cumprimentar a Maria da Penha, essa mulher maravilhosa que faz luta, que não ficou parada diante de um grande obstáculo, diante de uma situação muito triste que aconteceu. E é um exemplo porque, para nós, todos os dias nós temos informações e notícias de mulheres assim. Então não se acovardar, não ficar quieta, não ficar isolada. Ao contrário, transformar esta dor numa esperança para milhares de mulheres brasileiras. Nós apresentamos um projeto de lei que se chama Procuradoria da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Essa procuradoria já existe na Câmara Federal e ela tem o objetivo, então, de diagnosticar toda a situação de violência doméstica e toda a discriminação que a mulher passa. Não só diagnosticar, mas também interferir junto aos órgãos que tratam desse tema, junto às instituições, agregando dados, informações, analisando e também exigindo providências. Seja muito bem-vinda, Maria da Penha, às terras catarinenses, terras de grandes mulheres, como a Anitta Garibaldi. Para nós é um prazer tê-la aqui conosco. E tenho certeza que, em seu nome, as mulheres obtiveram uma grande vitória quando construíram a Lei Maria da Penha, que, de fato, conseguiu ser um novo marco na luta pelo enfrentamento à violência contra as mulheres. O Brasil ainda tem índices que nos preocupam sobre a maneira. E aqui no Estado de Santa Catarina, apesar dos índices gerais de qualidade de vida, as mulheres em Santa Catarina ainda vivem condições muito desiguais. E a Lei Maria da Penha, que, para nós, como em todo o país, é uma grande ferramenta de enfrentamento disso. Nós tivemos aqui no nosso mandato, inspirado na Lei Maria da Penha, uma proposta recentemente aprovada no âmbito das comissões e que ainda vai à votação em plenário, punindo também o agressor com uma multa para que ele possa ressarcir o Estado de todos os custos que o Estado tiver para que possa dar amparo às mulheres que sofrem alguma violência. Nós esperamos que a multa, culminada já com as penalidades legais, possa criar mais um constrangimento ao agressor. Mas queria aproveitar esses momentos que estou também dialogando aqui, não só com todos os telespectadores da TVA, mas particularmente contigo, Maria da Penha. Me parece um grande momento para poder te questionar isso. Me preocupa, como integrante que sou do movimento de mulheres, e essa nova etapa que nós precisamos ver de tratar o agressor. É claro que nós queremos prender o agressor, nós queremos punir o agressor, nós não queremos que a agressão aconteça. Mas me parece que é um tempo também que nós precisamos nos preocupar em como vamos evitar novas violências. E para isso a gente vai precisar tratar o agressor, para evitar que ele saia de uma agressão, de uma vivência com uma mulher e viva uma outra experiência com uma nova agressão. Queria te ouvir também sobre isso. Então, Maria da Penha, é possível tratar o agressor? Tem como já estar sendo encaminhado isso? De que maneira? A lei prevê que o agressor seja educado, mas assim, como a medida, como a educação é base para tudo, a lei também prevê, tem uma recomendação em que a questão sobre o respeito à mulher e aos seus direitos deve ser colocada no ensino de uma maneira geral, desde o ensino fundamental, esse entendimento, para que aquelas crianças já cresçam entendendo que nós mulheres precisamos ser respeitadas. E não é assim, muito daqueles alunos em casa vivenciam o seu pai batendo na sua mãe e acham que isso é natural. Depois repete mais tarde. Aí, mais adiante, vai repetir. E se nós começarmos a educar essas crianças, com certeza nós vamos ter uma redução muito grande da violência doméstica num futuro próximo. A deputada disse, falou da criação da Casa da Mulher Brasileira aqui. Por que é tão importante ter uma Casa da Mulher Brasileira? Muito importante porque é um local onde a mulher vai ser atendida em todas as suas instâncias. Naquele local vai ter o acolhimento, vai ter o centro de referência da mulher, vai ter a delegacia, vai ter todas as instâncias, o juizado inclusive, para que a mulher não saia de um local para outro bairro, porque num bairro está a delegacia da mulher, no outro é que está o IML, no outro é que está... Que ela está frágil, né? Exatamente. Geralmente essa mulher, quando ela chega a um local para denunciar, ela não vem só, ela vem com seus filhos menores, e seus filhos menores também são acolhidos, caso ela não tenha condições de voltar para casa, caso ela precise ser protegida. Então, ela e seus filhos menores vão ser protegidos num equipamento que lhe dá segurança. A deputada Luciene também falou dessa questão de ter dados para poder basear as ações, né? Muitas mulheres acabam não informando que sofreram agressão? Sim, sim, porque, por exemplo, ela chega numa delegacia e o atendimento de uma delegacia comum não é aquele que deve ser dispensado a uma vítima de violência doméstica, né? Como é que deve ser a diferença? Então, o atendimento, o acolhimento da mulher é um atendimento de compreensão e um atendimento de dar credibilidade àquilo que aquela mulher está passando, àquilo que aquela mulher vivenciou, né? E dá toda a acolhida a ela, né? Porque ela já chega ali humilhada. Quando a mulher vai a uma delegacia, há muito ela sofre violência doméstica. Geralmente, ela vai quando ela já vivenciou o ciclo da violência, que é aquele em que o homem bate, depois diz que se arrependeu e diz que não vai mais fazer aquilo e volta a bater novamente. Então, ela chega no limite dela, entendeu? E então, ela precisa ser acolhida e escutada e que as providências sejam tomadas. Tem alguma dica mesmo, assim, ao que as mulheres precisam estar atentas para não sofrer a violência? Olha, como a violência nunca começa com uma lesão grave, então, ela começa muitas vezes com um grito, com um empurrão, um puxão de orelha, um pontapé. Então, essa mulher, ela tem que estar atenta que ela está sofrendo um tipo de violência doméstica, física. Pode também, ela está sofrendo um tipo de violência psicológica, que é quando o marido a impede de visitar parentes, o marido a impede de estudar, ou a impede de trabalhar, ou destrói seu material de trabalho, entendeu? E ela busca, no centro de referência da mulher, uma orientação para como sair daquela situação com segurança. Maria da Penha, há cinco anos, você foi uma das idealizadoras do Instituto Maria da Penha. O que é o Instituto? O que ele faz? O Instituto é uma organização criada, fundada por mim, e um grupo de pessoas interessadas exatamente na conscientização dos direitos das mulheres. Nós não fazemos atendimento ao público, mas nós temos um curso, Defensores e Defensoras do Direito à Cidadania, que é ministrado nas universidades de forma gratuita, porque a universidade apoia a execução desse curso, então os alunos daquela universidade vão fazer o curso através dos professores da universidade que voluntariamente estão emprestando a sua capacitação para esses alunos. E aqueles alunos, quer ser da área de ciência jurídica, quer ser da área de enfermagem, ciência social, vão se conscientizar como reconhecer uma mulher dentro da sua profissão, quando eles já forem profissionais, e o que fazer com essa mulher, como indicar essa mulher para uma saída. Nós temos também um projeto que nós estamos levando para as escolas, é a Lei Maria da Penha vai às escolas através da música e do cordel. Muito exitoso esse trabalho, que as crianças se integram a esse projeto, aprendem o que é violência doméstica, e dentro daquela cantoria e daquele cordel, ele sai muito consciente sobre os seus direitos, sobre os direitos da mulher. Maria da Penha, para quem está nos assistindo e sabe de alguma mulher que está sofrendo violência, qual o recado que você passa? Olha, se você na sua cidade não tem onde recorrer, você ligue para o número 180, que é um telefone gratuito da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e que funciona diariamente todas as horas do dia. Procure saber como ajudar essa mulher, que se for sua vizinha, sua parenta, uma pessoa conhecida que estiver sofrendo violência, e que você na sua cidade não sabe como fazer. Lá vão te orientar, vão lhe enviar um local mais próximo, um endereço mais próximo, para que você possa acudir a esta pessoa. É importante ajudar nessa hora? É importante ajustar, porque em briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher assim. Ok. Muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a sua oportunidade e digo mais uma vez, se 98% da população conhece a Lei Maria da Penha, vocês são responsáveis por isso. Então, continue divulgando a importância que vocês têm na divulgação da lei. Muito obrigada. Mulher em Foco vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho